Da ae galera, quem fala é o Jonas, tô aqui com mais um vídeo, tô aqui gravando com meu amigo Yuri, é o pior é o Yuri, até eu me esqueci o nome lá, agora que já mataram não tem mais né Eu te confundi com o cara ali, sim, o nome tá em azul, nossa senhora, então galera, se inscrevam, curtam, né, comentem, e daí tem um zumbi aqui, vou matar ele na faca também, né, que tem esse mestre zumbi, não, pá, 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 o que, foi mal, não sei se foi tu, foi eu, sei o que pra pensar aqui, ó, eu tô do melhor do que, nossa, o mestre zumbi saiu aqui tio, Nossa, vê se tivesse como colocar, ah mano, eu não, eu vou chorar, véi, vocês viram a distância que esse mestre zumbi me pegou? Vem não, hein cara, eu tô dentro da jala, eu levei um, você também tá... Vamos ver galera, como sempre, cortando as partes zumbi, né, não deixar a parte ação aqui, né galera? Galera, eu tô com muita tosse, na moral Ó, se ele é tosse então, não, não liga então, tá? Ah, eu e o Yuri se conhecemos agora, né Yuri? Ah, aqui no baixo mesmo, e pá, e arará, e já, e bilirilá aqui Tá, melhor cala a boca, né? Ó lá, minha voz é muito canela, papai, 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 Você também papou meu aquilo, tô meio desgraçado, foi mal, Pois eu vou gravar no próximo vídeo que eu gravar, assim, na conta do Daniel, que travi ele, Cuidado, cuidado, e as costas? Costa, nossa, os que não estão lá atrás, né galera? Nossa, tem quatro pessoas, um tá fora da jaula e ele tá fudido, e eu vou sair daí porque vocês vão ser fritados. Como assim? Vai vir, herói? Calma, tio. Calma, tio. Calma, calma. Eu me sacrifiquei por você e o cara lá. Se eu ia matar um cara na coronhada e morrer... Ai, ai, vou morrer, herói. O cara tá te ajudando. Eu nem vou ir pra cima de você, porque senão... Morri, galera, só porque eu não consegui entrar na jaula. Não consegui bugar na jaula, galera, senão eu ia conseguir. Nossa. Tô tentando aqui bugar. Fudeu. É mesmo, não pode xingar e eu tô xingando, foi mal, galera. Eu tô com o mouse aqui, que era velho. Meu novo, ele quebrou. O meu... Imagina o meu, então. Não, na verdade, o meu é... O meu é novo. Nossa. Não, pera aí que agora que eu entendi uma coisa. Tu tinha um mouse novo que estragou antes do velho. Nossa. Não é isso, é porque meu irmão me deixou puta gravida. E eu fiquei batendo e ataquei o mouse na cabeça dele. Quase ataquei, mas aí ele conseguiu desviar. Matrix. Cadê que eu... Você... Ah, não. Você também tem descuidor. Mas eu acho que nem é prima. Amém. Quer ver? Matei, então, mestrão. Nossa. Se liga, sai isso aqui na faca, ó. Olha lá. Cudiu. Olha, matei, ó. E do perma? E... Faca nem pau perma? Sim, daí tem o barato de tops e tal. E daí tem a ilha também. Eu tenho o tops também. Nossa. Vai, vira, vira, vira. Deixa eu que... Vira logo, herói. Não dá, porra. Agora dá. Não dá também. Caraca, tem que ficar mais um. Falta mais um. Ai, agora me deu pra virar. Agora me deu pra virar. Nossa senhora, lagou. Lagou, 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 lagou. Lagou, tá lagado, tá lagado, lagado. Lagou aqui, lagou aí. Nossa, eu que tô lagado. Seu pingue tá... Melhor do que o meu e eu que tô lagado. Vendo vocês andando bem devagar, que nem uma tartaruga. Nossa, gente, eu vou morrer. Morri. Caraca. E morrer. Calma também, mas eu sou zumbi, né? Quer falar o quê? Não consigo jogar de herói, mano, sem entrar na jaula. Não sei por quê. Não consigo jogar de herói. Só eu ficar na faca, só. Você acorda que horas pra não ir no PC? É que eu não vou no PC. Eu tenho curso, né, Pia? Daí, ó, galera. Hoje, vou tentar postar o vídeo de noite, né? Vamos tentar, né, galera? Não. Tu vai lá e vai curtir, né? Tu vai lá e vai se inscrever e se curtir, senão tu vai levar um tapão. Ô, galera. Eu tenho um fone novo, com microfone, mas o microfone não pega no negócio. Ora, vai mandar o mar? Vem, cadê vocês, ô, seus lixão? Nossa! Seus lixão? Seu lixão tá aí, ó. Ah, ele pega as costas. Não tô vendo se eu tinha aqui. Seu lixão tá aí, ó, seu lixão tá aí, ó.